Estou aqui, vendo essas crianças lindas, essa mocidade maravilhosa, meu coração está cheio de alegria, eu amo essa igreja, estou sempre com o Osvaldo, estou sempre, quando foi reformar aqui e pintar, nós estivemos aqui também, nós temos um grupo, então eu amo vocês, e vendo essas crianças lindas, maravilhosas, isso para mim é muita alegria, eu tenho muita coisa bonita, muita coisa gloriosa para contar, mas não vai dar tempo, eu vou tentar contar uma coisinha aqui para vocês, sabe, Deus, Ele me dá muita revelação com criança, Vocês acreditam em revelação? Acredita? Vocês acreditam que vocês, orando, vocês orando, vocês acreditam que vocês orando, papai do céu, prepara tudo em casa, vocês acreditam nisso? Você não viu o sangue de Deus contando do caminhãozinho? Que coisa linda, não foi? Não foi, Joia? Não foi? Vocês viram que coisa linda? Então eu vou contar uma revelação para vocês, aí vocês prestem bem atenção, tá bom? Eu que uma vez eu não viro para vocês assim, mas a comunhão está com vocês, tá certo? Vocês vão me ajudar? Então vamos lá, eu estou sentindo alegria, hein? Glória a Deus! Na semana passada, o Senhor me dá muita revelação com criança, mas vou tentar contar só umas duas aqui, e apareceu para mim uma criança, eu dormindo, eu estava dormindo, apareceu para mim uma criança, Tio, meu nome é Gael, Gael, nossa que nome bonito, quantos anos você tem? Eu tenho nove meses, uma criança de nove meses, ela não fala, fala gente, não fala, né? Eu tenho uma netinha, eu tenho um ano e oito meses, ela não fala direito, não é verdade? E ele disse, meu nome é Gael, eu tenho nove meses, Tio, e eu sou Dal, Dal, é uma pessoa que tem aquele símbolo de Dal, né? E ele disse para mim, eu sou Dal, só que a minha mãe não sabe que eu sou Dal, minha mãe não sabe, quando ela souber, ela vai ficar muito triste, meu pai também, vai na minha casa orar para mim, que se você orar para mim, Deus vai me libertar, aleluia! E eu disse para aquela criança, tá bom, como é que chama sua mãe? Minha mãe chama Genaína, me dá o endereço da sua casa? E ele me deu o endereço da casa dele, ele me deu o endereço, tudo, e ele disse, tio, leva para mim fralda, eu não tenho fralda, leva para mim roupinha, eu não tenho roupinha, Tio, a minha mãe, ela tinha um celular, e minha mãe está desempregada, meu pai está desempregado, e ela ia comprar fralda e leite para mim, e ela pegou o celular e vendeu, só que pegaram o celular dela e até hoje não pagaram a minha mãe, enrolaram a minha mãe, Eu fiquei sem fralda, sem leite e a minha mãe sem celular, nós estamos com aluguel três meses atrasado, tio, vai na minha casa, minha mãe chora muito, eu disse, tá bom, então fala para mim o endereço, E ele falou o endereço, Rua Bernardo Leitão Correia, número 304, eu não sei escrever direito, eu não sei ler direito, então eu me bati na cama, a minha esposa, meu preto, meu preto, acorda, eu falei, escreve aí, Rua Bernardo Leitão Correia, número 304, Gabriel, vocês estão crendo nisso aqui? Gabriel, nove meses, Dow, a mãe chama a Genaína e a minha esposa vai escrevendo tudo, porque eu não sei escrever, e a minha esposa foi escrevendo, Nós temos que levar a fralda, levar uma compra, e levar o dinheiro para ele pagar o aluguel, e nós escrevemos, quanto que era o aluguel? Quinhentos e poucos, e fomos escrevendo tudo num papel, minha esposa foi escrevendo, o dia clareou, e nós fomos orando o Senhor, anunciando os amigos, e arrumamos dinheiro para o aluguel, arrumamos uma compra, arrumamos enxoval, colocamos no GPS e partimos aquele endereço, só na comunhão, Senhor Jesus, cobre nós com o teu sangue. E lá vai nós, santo é o Senhor, e quando nós chegamos naquela rua, aleluia, chegamos no número 304, você chegou no destino, eu olhei 304, portão fechado, e eu fui lá e bati, não saia ninguém, era 5 e 20 da tarde, não saia ninguém, e eu, não saia ninguém, cobre com teu sangue, Senhor, não saia ninguém, quando deu, e só que ele disse para mim, tio, eu fico na creche, mas a minha casa é muito embolorada, e tem vezes que eu vou para a creche, a professora manda eu embora para casa, muito doentinho, eu fico muito resfriado, eu entro na creche, 7 e 20 da manhã, e saio 4 e 20 da tarde da creche, tá bom, tá bom. Nós chegou lá, era 5 e 20, então eu pensei comigo, falei para minha esposa, a vez a mãe foi buscar ele na creche, e não chegou ainda, passou numa farmácia, ou passou em algum lugar, viu uma amiga, está conversando, vamos esperar, 5 e 20, 6 e meia, já estava morrendo de aflição dentro do carro, não aguentei, desci, falei, não, não é possível, estava muito frio, e fui no vizinho, escuta, você conhece o Gael, que mora aqui, e perguntei, falei do nome da mãe dele, ele, Genaína, o Gaelzinho, ele tem 9 meses, não, não conheço, nunca vi, e conversei, conversei, olha aí na frente, quem conhece esse povo que mora aí, esse povo da frente, fulano de tal, eu fui lá, você conhece? Não, não conheço, nunca vi, Senhor Jesus, cobre com teu sangue, essa rua é muito grande, moço, às vezes tem o número 304 por aí, me deu um pouquinho de conforto, tá bom, Deus que abençoe, 20 para 7, saiu eu e a minha esposa e meu filho, rodamos, rodamos, e não achava outro número 304, voltamos lá, 7 horas, voltamos naquele número, batemos, não, aqui não mora ninguém com esse nome, Senhor Jesus, cobre com teu sangue, eu disse para minha esposa, minha esposa, Deus não erra, Deus não erra, minha esposa, vamos ficar aqui, 7 e 15, nós ali naquela aflição, o povo tudo amigos, orando pelaquela revelação, quem ajudou nós esperando, e nós ali naquela aflição, e o diabo aqui, você não vai achar, não existe Gael, não existe nada disso, minha esposa não aguentou de tanta aflição, saiu de dentro do carro, eu disse para ela, ela saiu, andou 500 metros, quando ela andou 500 metros, olha o que Deus faz, ela gritou assim, Janaína, aonde você estiver, no nome do Senhor Jesus, apareça aqui, Janaína, eu quando vi a aflição da minha esposa, eu disse, minha esposa, volte, vamos ficar juntas, com medo, lugar feio, terrível, volte aqui, fica aqui perto de mim, e ela veio e ficou perto de mim, eu falei, Deus não erra, vamos ficar aqui, e quando nós estamos falando assim, passou uma mulher, por trás do caminhão, e quando ela passou, eu disse, Janaína, ela disse, sou eu, a mãe do Gael, sou eu, ela é manaya, minha esposa virou e disse, o que você está fazendo aqui, ela disse, não sei, você morava aqui, morava, e o que você está fazendo aqui, você não mora mais aqui, não, aleluia, onde você mora, contamos para ela, porque estávamos ali, estou resumindo, que Deus tinha mandado nós ali, aleluia, e o Gael, tinha contado para nós, mandou nós levar algumas coisas para ele, e a mulher começou a chorar, 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 leva nós na sua casa, ela disse, leva, entra no carro, ela entrou com nós no carro, nós andou 3 quilômetros e meio, para chegar na casa daquela mulher, quando chegamos lá, o Gaelzinho, aleluia, eu disse, eu quero ver o Gael, ela foi, pegou o Gael, lá veio aquele menininho, aleluia, vem aqui comigo, Gael, e ele veio, e eu peguei ele no colo, Gael, sabe o que eu vim fazer na sua casa? Eu vim aqui orar para você, a mulher já começou a chorar, o marido, posso orar? Ah, pode, ajoelhamos eu com o Gael no braço, e eu taquei a mão na cabeça dele, Gael, seja liberta em nome do Senhor Jesus, a glória de Deus tomou nós, a mulher contou para nós do celular, contou para nós da dívida, contou muita coisa, de onde você vem? Eu estou vindo do hospital, o marido chorava, porque nós não acredita, aleluia, que isso está acontecendo com nós, e Deus me deu de orar, Senhor, ainda que esse povo não crê, mas nós viemos aqui, porque tu mandou nós orar pelo Gael, liberta o Gael, levantamos da oração, uma glória muito grande, e Deus está sendo glorificado. Aleluia, vou contar mais uma rapidinho. Está gostoso?